A criança sempre fica em casa, brinca com os amiguinhos, mas quando ela vem aqui para esse espaço tão acolhedor, cheio de brincadeiras, então elas ficam muito felizes. Ele já está brincando no game, já fez a pintura de mão, já brincou no brinquedão, escalou, que os meninos da idade dele adoram fazer isso, então ele está super feliz, e a gente muito feliz em proporcionar isso para ele. Já fiquei pula-pula, já estava jogando geogame, já comecei nesse parque aqui, esse caminho, já pulei pula-pula, já fiz pintura. As crianças, elas se divertem muito, brincam e vivem num mundo da imaginação. Quando elas entram aqui, é um mundo fora a parte, então elas brincam, se divertem, arranjam novos amigos, gostam das tias que estão aqui, que tem maior cuidado com eles, então é uma preocupação da brinquedos. A partir de dois anos, eles já vêm e brincam na piscina de bolinha, no pula-pula, que nessa faixa etária eles adoram brincar. Tem a casinha, as meninas gostam, pegam a sua bonequinha, imaginam que a casa é delas, então elas vivem nesse mundo da imaginação. Todas as crianças estão convidadas para vir para esse mundo mágico, brincar, se divertir, que vai ser um dia muito especial. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus